E aí pessoal, aqui é o William, seja muito bem-vindos ao canal YouPlay. Pra você que ainda não é inscrito, convido você a se inscrever-se pra deixar o seu like pra ajudar a gente no YouTube, eu vou agradecer muito vocês. E bora lá pessoal, pra mais um vídeo aqui de Cuphead. Lembrando pessoal, já faz um tempinho que eu não posto aí o Cuphead, porque eu tô muito pessoal, muito ocupado aí com outros vídeos de jogos também. E pra quem acompanha o canal sabe que eu tô fazendo bastante Mirror 4. Então voltando aqui pessoal, ao foco do vídeo do Cuphead. Pra quem acompanhou os vídeos bem anteriores lá, a gente já chegou a terminar o jogo. Chegamos a matar lá o último boss. E agora temos aqui um boss secreto pessoal, onde há aqui um enigma das lápis. Aqui ó, é um enigma aqui né, dos túmulos. Então, vamos lá tentar descobrir esses enigmas aí, beleza? Bom pessoal, lembrando que o foco dessas lápis aqui, a gente vai ter que ter uma relíquia. Não é obrigatoriamente ter né mano, mas o certo será você comprar aqui uma relíquia que parece um espelho. Eu acho que a gente já comprou. Deixa eu ver aqui, tenho a certeza que a gente já comprou. Peraí, é aqui, deixa eu entrar aqui na parte das relíquias. Essa relíquia aqui pessoal, relíquia quebrada. Pode ver que ela vai tá com o olhinho fechado. E quando a gente desbloquear né mano, a gente terminar esse boss aí ó, secreto, ela vai ficar aberta mano. E já vou explicar pra vocês o que que vai acontecer. Bom pessoal, nessa parte aqui vai ter esses três campeões aqui. Eles que vão ajudar no enigma ali das lápis, beleza? Bom, temos que ler muito certinho, porque isso vai mudar pessoal, de jogador pro jogador. Não é igual pra todos os jogadores. Então preste bem atenção nessa parte. Aqui tá dizendo segundo lugar. Bom, ainda posso olhar o bronze de cima. Então a parte que a gente tem que guardar na cabeça vai ser de cima, entendeu? Sim, vai ser alguma parte no túmulo ali na parte de cima, entendeu? Então, vamos ver o do meio agora. Sabia que eu ia vencer. Aquela rota da esquerda fez a diferença. Ou seja, esquerda. Tem a ver aí com alguma coisa, alguma lápis da esquerda pessoal. Então, mano, é bem complicado. Você vai ter que fazer um teste depois. Da próxima vez são eles que vão olhar pra cima e direito. Ou seja, pessoal, alguma lápis de cima do lado direito, beleza? Então, aqui ó, vai ser a parte de cima direito. Esse aqui, a esquerda. Uma lápis da esquerda. E esse aqui, bronze de cima. Mano, pode ver segundo lugar. Ou seja, vai ser talvez o segundo lugar das lápis. Deve entrar o segundo lugar. Em cima. Bom, pessoal, vamos tentar ver isso aí. Peraí, deixa eu guardar de novo, né, mano? É bem confuso isso. Bom, segundo lugar é em cima. Peraí, segundo lugar é em cima. Esquerda. E esse aqui, em cima direito. Tá. Vamos ver então, pessoal. Bom, vou tentar aqui, pessoal. Peraí, vou tentar aqui. Peraí, pra mim ativar, você tem que apertar algum botão aqui? Ah, beleza. Começa por aqui. Eu já fiz cagada, eu acho. Deixa eu tentar ver assim. Beleza. E esse aqui, eu vou ver. Beleza, não é, pessoal. Não é. Peraí. Também não. Caramba, mas vai ser chato isso aqui, cara. Dois mil anos depois. Beleza, pessoal. Consegui aqui fazer o enigma, né, mano? Tive que colocar ali em inglês também. Fiz aqui bastante erro, porque foi bem chato esse... Essas dicas que eles deram. Mas foi praticamente isso aqui, pessoal, ó. É a segunda fileira, né? Aqui, a esquerda, eu coloquei. Depois, aqui em cima, né, mano? No meio. E aqui na direita, em cima também. Então, foi esse aqui, esse e esse. Pra mim, né, mano? Foi essa sequência. Esse, o do meio aqui em cima e o da direita aqui em cima. Então, eu desbloqueio aqui embaixo. Beleza? Então, bora lá enfrentar esse chefe aqui. Vamos ver como é que vai ser, mano. Puxar um ronco, sim. Beleza. Bom, pessoal, esse chefe é praticamente, funciona assim. Vai ter um lado um anjo e do outro lado o capiroto ali. O lado do anjo, ele não vai te dar dano. Só o lado do capiroto. Então, toda vez que você virar, né, ficar olhando de frente, vai virar o capiroto. Então, você vai fazer a seguinte jogada, que nem eu fiz. Toda vez que o dano vai vir pra você, né, um dano bem fudido pra esquivar, você vira as costas. Você vira as costas e aí o dano vai ficar com a parte do anjo, onde não vai te dar dano. E aí, quando você precisar esquivar, você esquiva ou então, se for pra levar algum dano, assim, nem que for pouco, não dá nada, pessoal. O segredo é esse. É só você ficar pulando e virando as costas, mano, quando estiver chegando perto do capiroto, entendeu? É a coisa mais simples do mundo. E quando vier esse fogo aí, enorme, né, mano, você pega e usa a sua bomba de fumaça pra esquivar. E quando der, é só virar as costas e aí ele fica com o lado azul, onde não vai te dar dano. Eu achei bem fácil, eu achei bem engraçado também a gameplay. Mas fica aí a dica que não é uma coisa tão difícil assim esse boy secreto, beleza? Fazendo isso, né, a gente desbloqueia aqui, né, mano, a relíquia, né, aí o Fantasminha fala, será possível, além da relíquia amaldiçoada que acreditava, blá, 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 já havia escrito, né, né, e fala sobre a relíquia. E aí, o que acontece? Quando a gente termina de matar esse boss, aquela relíquia que a gente tinha comprado ali no Emporio do Toicinho, ela tava com o olho fechado e agora está com o olho aberto, pessoal. E toda vez que você jogar com ela agora, tá dizendo que é um perulicar amaldiçoado que causa vários efeitos negativos. Você vai só começar com uma vida, pessoal, e os seus tiros vão ficar aleatoriamente, vai ficar mudando os tiros que você tiver, beleza? Então, pessoal, esse aí foi o vídeo, caso vocês tenham gostado, deixa o like, compartilha, a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos aí do canal. Então, um forte abraço, até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho